Bem-vindo a Freddy Fazbear Pizzaria, onde a fantasia e diversão ganham vida. Só na caixa! Se você está assistindo esse vídeo, vou dizer que você foi selecionado para ser o mais novo segurança da Freddy's Pizzeria. Olá! Vamos nos divertir muito juntos! Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Maravilhamos. Maravilhamos com o Link na Idea, a camera de courir áplausa,уют fashionistas que faz